Olá! Beleza, gente? Estamos aqui hoje com a presença ilustre no canal, meu xará, Diego, Diego Leme. O Diego é um brasileiro que atua aqui em Orwa, ele foi um dos precursores aí, eu acredito, né, Diego? Da vinda aí do Canadá. A gente trouxe o Diego aqui pra ajudar a gente e contar pra vocês um pouco da história dele, como que aconteceu, né, o que que ele fez, como que foi a vinda dele do Canadá, o que que aconteceu durante essa, o que aconteceu na chegada, como que tá a tua vida hoje, depois a gente vai perguntar um pouquinho da tua opinião sobre o Canadá. Diego, por favor, se apresente com o povo de casa. Bem, meu nome é Diego, também, Diego Leme, eu sou formado em tecnologia, em análise de sistemas, eu sou de Campinas, São Paulo, mas morei a maior parte da minha vida em São Paulo, capital. Eu sou gerente de projetos, focados em projetos de ETI, trabalhei muitos anos em consultorias, em banto, e o último que eu tô no grande banto lá no Brasil, e um dia a gente decidiu vir pro Canadá e começou toda a aventura aí. Essa decisão foi planejada ou foi, cara? Ela foi, vamos dizer que ela foi médio planejada. Médio planejada. Na verdade, houve um interesse, houve uma oportunidade pra minha esposa, ela teve um projeto pra poder fazer aqui, uma coisa bem legal, houve uma negação muito grande, da minha parte, e eu não estava querendo ver, porque estava estabilizado, estava trabalhando, e do nada falaram, puxa, vamos abandonar tudo e vamos pro novo país, pra uma nova oportunidade. Então foi, mas depois de uma conversa de esposa bem, que convence bem, eu consegui vir pro, eu aceitei, eu aceitei. Todo mundo sabe como que é isso daí, né? A esposa... Tem um poder de convencimento muito grande. Nós casados, a gente sabe disso. Como que foi o teu processo pra arrumar o primeiro emprego no Canadá, Diego? Foi LinkedIn, foi BNB, foi boca a boca? Você chegou aqui, o que aconteceu, cara? Bem, eu cheguei aqui, eu decidi primeiro estudar um pouco, dar uma aprimorada no inglês, então eu fiz uns três meses de inglês... Aqui? Aqui no Canadá. Tá. Tem um programa pra, dependendo do visto que você tem, o governo te subsidia... Subsidia. Você veio com o PNB? Eu sou, enfim, sou residente permanente. Entendi. E aí, chegando aqui, eu fiz esse curso de inglês em um determinado momento, eu achei que o inglês estava bom e comecei a procurar. Quando eu comecei a procurar, eu fui orientado pra ir a alguns lugares. Então, assim, aqui em Ottawa, aqui no Canadá, existem alguns órgãos, tipo o IMCA... Sim. Word Skills, que é bem conhecido aqui, o Intac, que são focados pra te ajudar a encontrar um emprego. Então, eu fui lá pra ver o que eu tinha que fazer, porque uma coisa que todo mundo me falou, ué, é totalmente diferente a formatação de um currículo, o que você tem que falar, como que você tem que fazer na entrevista. Então, eu fui pegar umas dicas com eles. E fui no Indeed, LinkedIn, bastante, olhando. Mas o que funcionou pra mim também foi bater em porta e em porta. Então, eu ia no site das empresas que eu achava interessante e mandava currículo, mandava... Até que depois, num total deles, a minha chegada daqui deram sete meses. Sete meses. É. Por quê? Porque eu não estava interessado, o meu planejamento de Canadá não era vir e pegar um emprego que não fosse dentro da minha área. Então, assim, até uma conversa barra briga em casa que eu tinha muito era, por que não aceitar algo de entrada, eu falei, não, eu queria trabalhar na minha área e eu sabia que se eu entrasse em alguma outra coisa ia ser mais difícil, porque eu ia estar focado em um lado pra ganhar o dinheiro e depois não. Então, eu fiz um planejamento pra mim e pra tomar essa decisão. Então, depois de sete meses eu consegui. Entendi. Mas foi via site da empresa. Foi lá no trabalho conosco. Foi lá e, olha, tinha uma oportunidade, apliquei. E era uma oportunidade pra um cargo bem abaixo do que eu tinha no Brasil, mas era assim que eu falei, é uma porta de entrada. É, uma das coisas que a gente vê e escuta muito é assim, né? É, primeiro, você fez certo, né? Nem todo mundo faz isso, né? Um planejamento e preparado, decidido, ah, eu vou, mas eu vou procurar na minha área. Então, eu tenho um espaço, incluindo financeiro, pra que isso aconteça. O que acontece muito, o que eu vejo muito, assim, a gente, a gente ouve muito, né? Então, assim, tudo bem que eu vim em 2016, a internet já tava aí, tava bombando, mas eu vejo o pessoal do passado. Mas o que acontece muito, assim, a gente ouve muito as pessoas. Então, você vai nos grupos de Facebook e todo mundo fala, e eu brinco, que o pessoal fala assim, não, esse é o único maneiro. Então, você tem que vir pra cá, você vai ter que sofrer. Então, você vai ter que trabalhar cortando grama pra depois conseguir um emprego de parista. Não precisa. Então, assim, eu vim com um plano, eu falei, não, eu vou. E como eu sou gerente de projetos, eu tive que fazer o meu plano. Eu tinha que fazer o meu plano. Claro, deu 100% certo? Não, deu umas escorregadas. Mas como eu vim planejado, mas o pessoal vai muito. Porque tem muita gente que vem na aventura aqui também. É, galera, acho que assim, tá sendo claro, né? A própria Gabi falou antes, e aí o Diego tá falando de novo. É, cuidado, né? Com o que a gente, com o que vocês leem, com o que vocês escutam. Porque, assim, não é o mar de rosa que se pinta aí fora, né? Que a galera, ah, eu vou pro Canadá. Vai, um exemplo que a Gabi deu, que até foi engraçado na entrevista dela. Foi que, ah, eu vou chegar no Canadá, vai ter plaquinha lá, procura esse brasileiro pra trabalhar. Não é assim, né, cara? Essa é uma brincadeira que a gente faz direto. Porque eu falo assim, por exemplo, quando eu vim pra cá, depois de um tempo, muita gente veio conversar comigo. Ah, eu fiquei sabendo que o Canadá tá com muito emprego. O Canadá tem muito emprego? Tem, mas existem alguns requisitos pra esse, muitos empregos. Então, você tem que ver se você vai atender ou não. Então, assim, eu já vi casos, e aí, é o que eu falo, tem que tomar cuidado, de famílias inteiras com dinheiro pra ficar três meses, nem isso, decide largar tudo e vir pra cá. E aí, acaba o dinheiro e aí começa a ficar desesperado. E, às vezes, não vem nem com visto adequado com o que tem que fazer. Então, eu acho que o pessoal tem que ir muito se planejar. Eu já vi gente falando, ah, eu tô indo como turista, mas aí eu começo a fazer Uber e tal. Gente, por favor, não façam isso. Se for pra vir, venham da maneira correta, né? Não venham pensando, ah, eu vou, daí eu fico aí, não façam isso. A gente tava comentando, principalmente, e já é errado fazer isso, né? E ainda, ora lá, que é uma cidade principalmente voltada pra governo, tem muito... O canadense, em todo lugar, ele não vai fazer isso. Se você chegar lá numa empresa e pedir, olha, eu quero trabalhar, mas meu vice de turista, ele não vai na empresa. É simples e simples, tá? Diego, baseado em tudo isso que a gente falou, qual seria aí o conselho, né, pro pessoal que tá assistindo a gente, tá pensando em vir pro Canadá, começou a fazer um plano, o que você conciliaria eles a colocar no plano e considerar, assim, pra que aumentasse as chances de sucesso aí? Um primeiro ponto que eu acho bem importante é, se você ainda não está aqui no Canadá, então faça uma pesquisa, faça uma lição de casa. E quando eu falo fazer uma lição de casa, é inclusive ver se aquela cidade que você tá pensando ir, se ela tem uma empregabilidade pra você. Porque, assim, se você quer vir pra cá e você tá pensando, ó, eu vou trabalhar, não só estudar, se você vir estudar também, mas eu vou trabalhar, primeiro você tem que ver, assim, será que essa cidade tem uma empregabilidade pra cá? Por exemplo, vamos falar daqui de Otávio um pouquinho. Eu sou de TI, então vou falar do mercado de TI. Tem muita vaga? Tem, mas, assim, 80% das vagas são pra trabalhar pro governo. E pra trabalhar pro governo, tem uma série de requisitos que o recém-chegado talvez não vá atender. Leva, assim, um tempo. Então você tem que planejar. Ah, será que não é melhor eu ir pra Toronto? Primeiro, ah, mas a Toronto é cara. Então planejar. Segundo, depois, entender como funciona o mercado de trabalho. Então, assim, tentar achar seus nichos. Então, se você é de marketing, tenta ver o que tem de marketing na cidade. Tem muitas reuniões, tem uma... porque eles fazem muitos webinars aqui, ou meetups, que são palestras sobre o tema. Então, tentar entrar no seu mercado. Se inserir ali no grupo pra começar... Se inserir. Depois, começar a procurar oportunidades pra mostrar o seu trabalho. Aí entra o voluntário. Voluntário, e isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, fazer voluntário não é fazer qualquer voluntário. Eu falo assim, se você for voluntariar com o objetivo de querer pegar um emprego, faça um voluntário estratégico, inteligente. Então, se eu sou de TI, deixa eu achar alguma coisa na minha área onde eu posso me voluntariar. Não vai ser voluntário fazendo comida numa cozinha. É legal? Puxa, é ótimo. Você vai ajudar qualquer pessoa. Se vai te satisfazer, tudo bem. Mas, assim, pense que talvez... tudo bem. O pessoal fala muito, ah, você vai fazer um Net 8. Você vai conhecer um cara na cozinha que tem um primo, um tio, mas é muito difícil. Se você faz na tua área, você já mostra as suas competências. E você já tá no meio. As chances de ter alguém... Então, assim, voluntário é uma das primeiras etapas. Procurar part times. Então, assim, tem empresas que têm serviços part times na área. Então, sempre tá buscando. Então, usa as ferramentas. Aqui no Canadá, o Indeed é muito usado. O LinkedIn é usado demais. E grupos. Grupos são usados demais. Então, assim, grupos de Facebook é usado absurdamente. Eles usam muito o Facebook aqui. WhatsApp, nem tanto. Falando de brasileiro, sim. Nós usamos muito o WhatsApp. Então, existem grupos de WhatsApp de brasileiro. O canadense, ele não tem o costume de usar o WhatsApp. Eles usam SMS aqui ainda. Porque aqui é mais barato. No Brasil, a gente usa o WhatsApp porque a gente... É uma atrativa ao pado, né? Então, eu acho que, assim, é estudar bem isso aí. Acho que é o principal ponto é estudar a cidade. Antes de botar o pé. E aí, assim, só complementando um pouquinho. Além de tudo isso que você falou, tem aquela questão também, né? Que o povo... A gente já falou disso, mas... No próprio site do governo, acho que eles pedem, né? Doze mil dólares pro principal aplicante. Sim. E mais quatro por... Quatro mil dólares por dependência. E somando aí, dezesseis mil dólares no ano. Assim, experiência minha. Não sei como foi tua. É pouco. Não é suficiente. Não, eles se faziam no mínimo, né? Eles se faziam como se fosse um salário mínimo aqui pra você se manter no mínimo, né? O governo ajuda, ajuda também em alguns casos. Mas, assim, é muito pouco. É pouco pouco. Assim, você tem que... Quando você calcular o teu custo de vida... E aí vai uma dica que eu fiz, assim... Ah, quanto custa pra lugar? Vamos dizer que custa mil e quinhentos dólares. Então, já calcule que custa dois. Sempre pra mais, né? Faz um cálculo pra mais, multiplica por doze ou por... Eu, quando eu fiz, eu multipliquei por dezoito. Uhum. Eu calculei ter um ano e meio porque eu sabia que talvez podia acontecer algum prejuízo. Calcula. Não quer dizer que você precisa ter, mas tenha um plano pra onde que você vai tirar. Porque, realmente, dezesseis mil é muito pouco. É muito pouco, né? Se você parar pra pensar, aí, só de mil e quinhentos, aí, você já vai gastar, aí, quinze mil dólares. Dezesseis mil, você já paga só o teu aluguel. De aluguel. De aluguel. E aí, muita gente vem, assim como o Emiaçu, vem com uma pessoa estudando, né? Só o custo semestre do college, por exemplo, ou do university, é muito maior que isso. Então, conselho. Sempre joguem pra mais. Façam uma vontade segura que a chance de dar errado é menor. É, dá uma olhada nos sites da, por exemplo, você tá aqui, quais são os provedores de, quem é que prover água, quem é que prover luz, entra lá no site, dá uma olhada, lá ele te dá uma ideia. Tem um site muito bacana, Diego, chamado NumBail. O NumBail, ele é um site, vou fazer propaganda aqui e paga eu. Ele tem uma base em dados de todas as cidades que você quiser e as pessoas cadastram. Então, ele, as pessoas retroalimentam. Então, por exemplo, se você entrar lá em Orola, tem custo de Big Mac, tem custo de aluguel, tem custo de água, tem custo de luz, tem custo de uma refeição cara, uma refeição barata. Eu usei ele e foi muito bom, cara. Me deu uma boa ideia, assim. É, eu acho que, então, isso é bom pra, pra você se situar na cidade. É, exatamente. Então, porque pra você se situar na cidade, você tem que ler bastante, né? Você vai ter que ler. Isso é uma coisa que o pessoal tem preguiça, né? Eu vejo muito, assim, o pessoal quer a receita do bolo pronta. Então, como que eu faço pra chegar no Canadá e ficar rico, né? O Diego, ele criou grupos, ele tem workshops aí que ele dá pra ajudar os newcomers, né? De todo mundo, não só brasileiros, mas a maioria acaba sendo brasileiro. Ele tem um grupo chamado Brito, né? Brasilian IT, Orola. Isso, Orola. E ele também faz workshops com a WorldSkills. É, agora eu faço mais até por conta. Por conta. Diego, conta pra gente como que foi isso, cara. Da onde que surgiu essas empresas? O que que foi o estalo, cara? Eu acho assim, uma coisa importante pra todo mundo saber, assim, quando você tá no Canadá, a pior coisa, mas é a melhor ao mesmo tempo também, você tem que se conscientizar que você está sozinho, né? Então, você tem você e a tua família, então... E começou do zero. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, poxa, eu sou de TI, o canadense, ele gosta muito de falar essa palavra network, você tem que fazer network, você tem que fazer network, só que ele não te ensina porque não se ensina a fazer network. Porque pra eles é fácil, porque eles cresceram aqui, estudaram aqui, tem os amigos, então é fácil. Então, eu falei, poxa, como que eu faço um network pra me ajudar e ajudar as pessoas? Porque eu sempre pensei o seguinte, quem vem depois de mim, o que que eu posso fazer pra ajudar? E aí, eu falei, poxa, eu sou de TI. Impossível eu não ter brasileiros de TI aqui. Por que que a gente não sente e vai bater papo falar sobre TI? Não importa qual o tema. E aí, eu criei o Brito, que é um grupo de TI, junto com outros colegas, na verdade, isso não é... Eu brinco que eu criei no Facebook, mas eles que me ajudaram. Então, assim, a gente é um grupo, que tem, vamos dizer assim, tem os seus fundadores. E a gente já tá com três anos nesse grupo, e a gente tem mais de 200 membros. A gente faz reunião mensal, falando de TI, dando workshop sobre TI, ou batendo papo só sobre TI. E criando esse lecture aqui, ajudando as pessoas, então, ajudando com vagas e com dicas. Então, o Brito hoje, ele tá bem consolidado. E, em paralelo, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, poxa, legal, eu já consegui meu emprego. O que que eu posso fazer pra ajudar? Então, eu fui na WorldSkills, que era uma instituição, e eu falei, olha, eu quero ajudar. Eu quero pegar o que vocês têm da teoria de como buscar emprego, e quero colocar a minha prática de o que que aconteceu comigo, principalmente no meu mundo de TI, pra agregar pra eles. E aí, a gente criou, na época eu tava com uma empresa, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar royalties pra eles, mas eu tava com uma empresa muito grande, de consultoria, de TI, aqui no Canadá, e eles estavam dando um aporte social pra WorldSkills. Então, a gente criou um programa de mentoria, e aí a gente trabalhou com todo o mundo, new cameras do mundo inteiro, e aí eu peguei gosto pela coisa. E, então, ali eu ensinava, legal, como que faz um currículo, mas o que que, de fato, é no mundo de verdade, como que é pra fazer? O que que eu coloco? Numa entrevista, como que você tem que agir? E eu também trazia o aporte de TI pro pessoal, então, montei o grupo primeiro como TI. Sim. E começou a dar certo, foi dando, eu comecei em 2017 fazer isso, ainda em 2020, não parei, eu parei, a WorldSkills, o que aconteceu? A comunidade brasileira começou a me procurar muito. E aí, com isso, eu peguei a parceria com a Gabi, porque eu falei, Gabi, eu preciso de alguém com expertise muito no LinkedIn pra trazer pro pessoal. A Gabi foi uma das minhas primeiras mentoradas, quando ela chegou no Canadá, ela fez o meu programa, e ela se deu super bem, e aí eu falei, Gabi, agora eu quero tua ajuda, porque eu brinco bastante, assim, você vai fazer um workshop comigo? Legal. Assim que você conseguir o primeiro emprego, você volta pra ajudar mais um aqui. É isso aí. Então, a gente trabalha muito com esse conceito. Inclusive, quando a gente se conheceu, foi num workshop que eu fiz um sábado inteiro pra imigrantes de qualquer lugar. Então, a ideia é essa. Então, hoje eu faço maioria só pra brasileiros, a gente tá fazendo em torno de três ou quatro workshops no ano. E o que é legal desse workshop que eu trouxe? Eu trouxe bastante do mundo real pra eles. Sim. Então, o último passo do workshop é fazer uma simulação de uma entrevista real. Então, eu vou no mercado, pego gerentes, eu pego recrutadores e falo, cara, dá pra você vir aqui simular uma entrevista? Como que é uma entrevista? Então, assim, eu ajudo o Newcomer, pelo menos ela dá aquele banho de loja, ou dá aquele choque cultural pra falar assim, ah, é isso. E aí a gente vai ajudando com análise. Eu também ajudo analisando currículo, mais ou menos eles trabalham, e tá indo bem. A gente acabou de abrir uma turma nova, agora em menos de um dia a gente encheu a turma. Qual é o mínimo ou o máximo que vocês estão fazendo de pessoas? A gente tá trabalhando com 20. 20. Assim, daria pra botar até mais, mas pra ficar uma coisa, até pra eu conseguir recrutadores, pra ficar legal numa sala, é o 20 é o novo. E aí a gente faz uma coisa bem bacana, a gente traz. Então, eu com a Gabi, a gente vai realizando, ela faz toda a expertise do LinkedIn. Então, o workshop, ele meia o brinco, porque ele conta uma história. E vai desde legal, porque você chegou aqui, até legal. Agora você tem que se adaptar, e já vamos fazer o simuladão. Muito obrigado. Eu, cara, e eu acho que eu já tirei esse feedback, assim, quando eu conheci o Diego primeiro no grupo e no Facebook, né? Que foi o começo da nossa... Eu acabei de lembrar que o que te indica é onde você mora. Onde eu tô morando, ele indicou, né? Com o cachorro e tudo mais. E aí a gente foi no... Acho que foi 2018, acho que foi o último ano aqui. Foi em setembro, foi o ano de sábado. Correto. Que foi muito legal, porque... Tava cheio, eu lembro. Tinha bastante gente. E a coisa que mais me marcou no workshop que a gente foi lá, foi justamente isso. A possibilidade de você pegar o teu currículo. Porque, assim, a gente prepara o currículo, né? E muitas vezes... Muitas vezes não, ó. Todas as vezes. Porque a gente vem com aquele mindset do Brasil. E aqui no Canadá é outra coisa. E aí, quando a gente entrega o currículo pro... Pro entrevistador, né? Que realmente tá lá com o canadense olhando e fala Não, isso aqui não precisa. Tá, você me falou que você faz isso, mas onde é que tá aqui? Esse skill que você falou é muito bom. Por que você não colocou? Ah, muda isso aqui. Não precisa e tal. Essa foi a parte, assim, pra mim, foi a parte mais importante. É, essa é a parte que a gente mais toca as pessoas. Porque tira a dozão de conforto. Você vai ter que ser uma entrevista, cara. É, porque a teoria é muito legal. Mas essas instituições, eles... Eu brinco que, assim, elas ajudam muito. E ajudam mesmo. Só que elas estão num mundo, que eu brinco, teórico. Então tem que trazer o choque da vida real. Não adianta você... Ah, falam pra mim que é pra fazer o currículo desse jeito. Aí eles me ensinam o Beabá. Mas no mundo real, mesmo o Beabá, não é assim. Então você tem umas dicas, umas cortadas de caminho pra você passar. Então, assim, em brasileiro, a gente sofre muito com isso. Porque o nosso currículo no Brasil, ele é muito, muito focado em quem eu sou. Genérico, né? Não, ele é focado, assim, o currículo no Brasil, ele é quem eu sou, quais são minhas formações, meus certificados. Então, você bota todos os seus títulos no começo. Depois você fala quem você é. Aqui no Canadá, não que ele tá um pouco se importando, mas aqui no Canadá, ele quer saber quem você é. Você tem que se vender pra ele. Você tem que vender o teu produto, que é você, pra ele. E depois você fala, ah, tá bom, eu tenho essa formação. Você fez, né? Isso aqui que você pediu, eu tenho também. Mas quem é você? Como que você fez, é? E eles aprendem aqui desde cedo. Então a gente dá uma penada pra fazer isso. Exato. Pessoal, com certeza, todos os contatos aí do Diego vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Link lá pro workshop. Infelizmente, o próximo em março. O próximo em março, mas assim, quem estiver aqui, devemos abrir o em abril, porque a gente teve muitos pedidos, então, assim, legal. E devemos fazer em abril, com certeza, depois vamos abrir também. Cara, deixa, avisa a gente, eu também, eu ajudo a divulgar, a gente coloca aqui embaixo dos nossos vídeos aí, o teu contato vai estar aqui também. O contato aí, o link pro grupo Brito também, pra quem quiser... É, o grupo Brito, a gente deixa o link dele do LinkedIn, que é onde a gente deixa ele mais profissional, com várias e tudo. Mas quem estiver em otávio aí, quiser participar do Brito, aí fala comigo, porque a gente fechou o grupo no Facebook. Ah, entendi. Ele é secreto por quê? Porque a gente faz uma filtragem. Porque ele só é pra quem mora aqui. Sim. E a gente, o pessoal fala assim, ah, mas você não me, eu quero saber. Não, a gente conversa, a gente ajuda. Mas o Brito, ele é muito, ele é bem, a gente conversa sobre coisas de otávio, então você tem que estar aqui no meio pra poder participar. Pessoal, então, eu vou deixar aqui embaixo os contatos do Diego, e o nosso contato também, se precisar, Diego, eu tô, mais uma vez, eu tô, eu sei que eu tô em débito com ele, da última vez, eu falei, cara, eu vou voltar pra ajudar aqui, e não fui ainda. No início de abril aí, se tiver alguma coisa que eu precisar, por favor, me avise, e eu vou ajudar. É final de semana, normalmente, então a gente se abre. E aí, é legal, e a gente sempre aprende ajudando, a gente aprende também, né? Eu sempre, é, sempre aprendo quando eu ajudo. Eu brinco bastante, que é assim, a sensação, porque o pessoal me pergunta, por que você faz isso? Tá pra falar, mas você tá gastando seu tempo. Aí, às vezes, eu recebo uma mensagem, putz, os cinco minutos que você me ajudou, mudou minha vida no meu emprego, putz, não tem dinheiro, eu não pago. E o pessoal me pergunta, Diego, o que você faz de graça? Então, a pergunta aí, eu brinco muito, às vezes, eu não assentei nada, que custe dinheiro. Tem muita coisa de graça. E boa. E boa, daí o pessoal, por que eu faço de graça? Porque daí eu faço do meu jeito. Se eu tiver que cobrar dinheiro, eu tenho que te dar um retorno. Claro. E quem, eu não posso te garantir um retorno. E as pessoas não entendem isso. E aí o pessoal vai atrás do cara que vai te prometer mundos e fundos cobrando milhões. Então, não tem regra mágica. É, bem lembrado, né? Tudo isso que acontece aqui, iniciativa dele, em colaboração, tem muita gente que colabora também pra que isso aconteça, mas totalmente de graça. Então, gente, em nome aí de brasileiros, assim como muitos que você já atendeu e já participaram no seu workshop, a gente agradece aí por você ter essa iniciativa. Não é todo mundo que tem. É um dom, né? E é isso, cara. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com o Diego. A gente vai trazer mais novidades aí esse ano pro canal, no sentido de tentar também, via canal, ajudar as pessoas, né? Do tipo, olha, faz isso no teu liquidinho. Faz essas dicas que a gente dá. Porque muita gente pergunta, ah, meu Deus, eu quero ir, não sabe. Como os polêmicos querem, a receita é pronta. Não tem, né? Cada caso é um caso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Você quer deixar um último recado aí? Não, o recado é o que eu falei bem no começo. Se planejar bem. E tomar muito cuidado com o que você ouve. Tanto pra bem quanto pra mal. Toma muito cuidado. Eu criei um personagem fictício nos meus workshops que eu falei assim, cuidado com o Zé. Até fui, eu falo, tomara que nunca tenha um José nas minhas apresentações. Porque assim, eu tomo cuidado com o Zé, que é aquele cara que sempre vai querer te colocar pra baixo. Eu falei assim, não, você tem que sofrer muito, porque ele sempre vai estar em cima. Então, cuidado com o que você ouve. E isso não é só do Brasil. Isso você tem que entender que acontece em qualquer cultura. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, filtra, absorva, aprende a pensar. Será que isso aí é interessante o que ele falou? Será que cabe pra mim? Então, a maior dica é começar a pensar. É isso aí. Galera, a gente vai ficando por aqui. Adeus. Fui. Tchau. 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 Tchau.